olá pessoal chefe faz mais vídeo no canal e olha o tamanho da cavala olha só que coisa linda isso aqui é um peixe da carne espetacular e a maria que vem me auxiliar aqui no vídeo para também que aprender a abrir esse peixe certo galera como é que faz maria com o pessoal aí curte e comenta galera e se inscreve no canal vamos lá isso aqui galera é peixe para mais de metro e olha o tamanho não deu a treina aqui ó dá um mais ou menos dá um deve dar um metro e dez centímetros de tamanho peixe com rabo aqui certo e vamos abrir esse peixe e aqui galera ó tem muita gente perguntando qual que é a faca que eu uso para trabalhar isso aqui é a faca mundial para sashimi aliás para abrir peixe né a faca é grande de 10 polegadas e é muito boa para sashimi também para cortar peixe para tudo cara essa faca e também usou outra faca aqui essa faca aqui ela tem cabo preto cabo branco cabo vermelho certo e para fazer sashimi cortar outras coisas também tem essa faca aqui ó a faca de aço damasco eu não lembro mais a marca mas é uma faca que é meio caro né deve custar em média de três mil reais dois mil e pouco essa faca aqui depende da da polegada do tamanho dela certo e tem para sashimi também mas aqui eu fiz adaptei para sashimi e sushi tem até vídeo no canal aí como modifiquei ela certo galera e aqui eu vou tirar aqui essa parte dela para vocês verem aqui para posicionar ela para fazer para usar para sashimi beleza ó aqui vou tirar a cabeça aqui tem uma machucada aqui mas foi do arpão quando pegou acho que machucou ela mas tá com a carne perfeita beleza ó ela tem a carne bem azul tá vendo ó azulada parece batata doce e aqui pessoal ó eu vou cortar em rodelas para poder armazenar na no freezer para ficar para usar na usadeira desses três dias da semana aqui ó vou medir aqui mais ou menos um quase no tamanho de uma faca ó que daria três aqui ó é três porções certo eu vou cortar essa daqui aqui ó ó ó ó que bonito e aqui eu vou cortar aqui também ó ó ó ó azulado o peixe muito saboroso galera ó ó ó e agora eu vou cortar aqui ó é ó vou usar esse aqui no almoço hoje eu vou cortar aqui para tirar só o filézão aqui ó ó Esse peixe é um peixe que era fácil viu galera tem que ficar esperto na hora de abrir ele para não machucar ele, na hora de cortar, você tem que saber cortar ele, viu? Vou girar aqui. Olha a cor da carne dele. Olha que espetáculo. Cheguei a azulada, muito saborosa, a carne macia, bem macia, beleza? Vou tirar aqui essa parte do osso dela agora, vou cortar por baixo aqui. A cabeça e esse osso dá um caldo bom, viu? O que eu vou cortar aqui, ó? Vou tirar essa osso, esse filézinho aqui, a pele dele. Tres filézinho aqui do meio. E olha a cor da carne desse peixe. Não é bonito? Vou tirar aqui o sashimi pra vocês verem aqui, ó. A cor da carne dele. Ó, que bonito. Certo? Pronto, galera. É só isso mesmo. Curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações, beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Arigato. Obrigado, Maria.